. 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 A gente não tem mais informação do que da multiplação, dessa reação do que aconteceu No bairro Jacobina 4, mas saiu dos peixes, é isso aí o qual a gente está registrando nessa tarde de sexta-feira O corpo desse jovem se encontra dentro desse rabecão, nesse momento vai ser tirado E naturalmente a família vai vir buscar o corpo para velar e sepultar Aproximando esse momento aqui, a gente tem limite aqui até para gravar, a gente não pode aproximar mais Mas esse barulho que você está ouvindo nesse momento é tirando aqui do rabecão O corpo onde se encontra nesse momento já aqui na sala do IML aqui de Jacobina E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.